Olá galera agora nós vamos para a segunda parte do vídeo como fiz essa engenhoca aqui e eu vou abrir a parte aqui da mesinha para vocês verem como ficou e finalmente acabou tem um pouquinho aí está a mesinha e vamos passar o mineral então E aí, fiquem agora com a segunda parte, digam que achou, deixe nos comentários o que vocês acharam a respeito desse projeto, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar, e o detalhe da vizinha, fiquem aí com a segunda parte. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...